Fala aí, galera. Beleza? Tô lembro de vocês mais um vídeo. E seguinte, né, pessoal? Tamo aqui no BF4 versão de PS4. Vamos lá, uma partidinha aqui. Já tá rolando solto aqui, véio. Deixa eu dar uma vida pros partos. Nossa, que isso? Ah, não. Eu vou reviver todo mundo, véio. Vem cá. E aí, tio? Sou o tal do revivente, né? Sou o tal do revivente. Onde que esses caras tão, véio? Tá ali, né? Tá aqui, né, malandro? Bota a cara. Se você não morreu, bota a cara. Vamos vazar daqui? Que deu ruim ali, hein? Deu ruim. E, galera, quando você tiver com uma mira ruim, o negócio é pegar a Sarr, hein? Pegou a Sarr 21, véio. GG, o que temos aqui? Não quero, né? Não quero. Prefiro a minha, véio. Ela tem uma estabilidade absurda, véio. Então é muito bom jogar com ela quando tá com a mira meio ruim, né? Vamos ver se tem que pegar aquele cara lá. Ai? Ô, Sniper danado. Eu vou ter que ir atrás, véio. Vou ter que ir atrás. Andar no meio do mapa mesmo. Na loucuragem, tá ligado? Ui! Vai lá. Tomar cuidado pra não tomar facadinha, hein? Ui! Calma. Facadinha. Pelas costas, hein? Não é possível que o cara esteja ali ainda, véio. Eita, porra! Ajuda! Nossa! Ajuda é vacilo, né? Só tô revivendo. Vamos ver. Tive que reanimar ele rapidinho, porque acho que ia... Ia dar o tempo, hein? Ah, GG. Kitzinho de vida eu já tenho. Subir aqui, ó. Opa! Ah, não, véio. Meu Deus, o cara vai pegar o outro ali, hein? Ui! Tomei. Vamos sair. Sai, 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 sai. Boa. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui, véio. Cadê esse danado? Mataram? Acho que mataram. Vida. Boa. Vida, 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 vida. Que isso, mano? Carregou? Boa. Senzinho de reviver, hein? É GG, mano. Aí é bonito. Acho que tem cara lá na ponta. Eita! Olha, 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 olha. Nossa, que mentira, velho. Não foi ele que me matou, né? Não. Foi o cara do fundo. Ainda bem. Quer ser mancado, hein? Pô, me revive, velho. Vamos, time. Time vacilo, não revive, véio. E olha que a gente tá jogando com o médico também, hein? Vamos ver aqui. Esse mapa que eu gosto muito, hein? Só que eu prefiro jogar de sniper nesse mapa, véio. Só que hoje a mira não tá legal, né? Como deu pra ver agora, né? Ah, não. Eu mato um e aparece um cara nas costas, véio. E o cara vai reviver lá, ó. Aposta quanto? Pô, o time não revive. O deles revive, né? O time deles é parça, mano. Vamos lá. Ó, tem um cara bem aí, hein? Esperto. Opa. Boa. Vem, 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 vem. Aí. Uma kill e um revive, hein? Aí é GG, mano. Droga, muito longe. Nem vai pegar. Vou tentar dar as voltas. 37 a 33. Acho que aqui a gente pega uns caras pelas costas, hein, véio. Ou não. Ó, tinha uns caras pra lá. Será que o spawn já inverteu? Vou riscar, hein? Não, não. Tem cara aqui, ó. Ah, eu matei ele, mano. O problema da Sarah é isso, né, velho? Ela tem pouquíssima estabilidade, mas ela não é tão forte, né? Apesar de ser uma arma tech rápida, ela não mata fácil, né? Ela não é uma scar da vida. Que vai matar com 2, 3 teco, né? Fazer o quê? Tá, vamos lá. Mas acho que é lá mesmo a... Opa. Boa. Tirou na cabeça aí. É like, hein, véio. Chutezinho médico aqui. Só pra ficar no jeito. Boa. Nem revivi muito, né? 60 de vida. Vamos ver, vamos ver. Ai. Calma. Ó, aqui é muito bom de ficar de sniper, véio. Só tomar cuidado com os caras das costas. Acá não vai ter ninguém? Ih, sumiu todo mundo, véio. Isso aí é um perigo, hein? Opa. Apareceu um cara ali em cima que eu vi. Aqui tá de boa. Olha, olha, olha. Droga. Matou. Boa. Oi. Nossa. Mancada, véio. O cara jogar com... Com um lau. Isso que no... Na descrição do servidor falou, né, véio. Pra não camperar, não usar small. E não usar shot. Mas beleza, né? Vambora. Eu gosto de servidor assim, né? Que não dá pra usar essas paradas. Só que às vezes os caras usam mesmo assim, né? Aí. O negócio é reviver, véio. Se quiser ganhar, tem que reviver os parços. Boa. Boa. Sabia que tinha alguém ali pelo mapinha. Ó, tem cara lá, hein? Boa. Vou te pegar, hein? Aí. Nois, hein? Ih, não passa? Não acredito. Vai, vai, vai. Oi, tem cara aqui. Boa. Tem outro, tem outro. Boa, mano. Tem outro aqui? Que isso? O cara atrás de mim, velho. Pô, essa pistolinha é muito boa, hein? Tá cheio de cara aqui agora, véio. Vamos tentar subir? Essa partida tá boa, hein? No mano a mano, a SAR, a SAR não aguenta, véio. Qualquer arma é mais forte que ela, né? Mas tá muito bem. Tamo na liderança, 12 barra 4. GG. Vambora. Esse mapa é muito bom. Essa partidinha tá sendo boa, né? Até que, até que não tá tão curto. A galera tá demorando pra matar. Tão revivendo bastante. Tem que passar essa granada, hein? Ixi, ixi. Boa. Tem outro? Não, que susto. Opa, opa, opa. Boa, tiro na cabeça, véio. Linda, hein? Ó, tem um cara ali. Ah, véio. Entrou na minha frente. Pegou todos os tiros no vacilo. Matou? Boa. Oi, aqui, 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 aqui. Uh, ah. Tomei lá de cima, mano. Mas beleza, né? 15 barra 5. Tamo conseguindo um frag bom. Né? Espero que vocês gostem do videozinho, galera. Se vocês quiserem mais, com certeza eu vou trazer um frag bom. E como eu disse, né? No video do... Acho que foi do Black Ops 3. Eu quero ver se trago uma vez por semana um dia só de FPS, né? Acho que vai ser bem bacana. Pra dar uma... Uma variadinha. Não quer dizer que nos outros dias não vai ter, né? Pior que aqui acho que não vara, né? Não quer dizer que nos outros dias normais não vai ter um FPS. Né? Tipo, a série do Black Ops. Ou o vídeo de Raybon 6, que normalmente tem. Né? Mas um dia da semana eu vou escolher pra ser só FPS. Mas matei, né, velho? Mas matei é o que importa. Tem outro cara vindo? Oi, tem outro cara vindo. Tem outro cara vindo. Cadê? Nossa, como o cara me viu, velho? Pô, mancada, velho. Mancada ele ter me visto, hein? Aí sim. Tá, deixa eu ver. Eu vou continuar com a SR, hein? Vou continuar com a SR. A hora que a mira estiver um pouquinho melhor, eu já pego uma arma mais forte. Ih, não vai dar pra viver esse aqui. Ai, o cara tava escondido, maninha. Tava escondidinho no outro time. É, a galera tá meio equilibrada, né? Aqui tem um acima de 10 também. A partida tá boa, velho. Esse mapa tá... Tá GG. E começou a musiquinha, hein? Tá começando a musiquinha. Nossa, tinha que ser controlado. O cara acho que saiu de lá, né? Ajuda. Mataram ele. Bora. Ó o fim. O fim tá próximo. Tem mais... Ô, eu vi aí, hein? Eu vi você aí, campeão. O cara subiu. Não morre. Ah, velho. Que mentira, mano. O cara não morre, velho. Tomou tiro na cara. Tomou tiro no peito, velho. Aí é vacilo, hein? Aí é vacilo. Vai, vai, vai. Corre. Corre que vai acabar. 95. 96. Mais, tem mais. Quero uma kill. Deixa eu finalizar. Granadinha. Pô, difícil acertar ali, hein? 97. Eu acho que eu vi alguém aqui, hein? Vamos ver. Bora, só faltou mais dois. Vamos pegar aqui, corto. Boa. Uh. Ufa. Aí sim, hein? 18 barra 9. Vamos bem, velho. Vamos bem. Voltando aí com o BF4. Espero que vocês tenham gostado, né, pessoal? A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou. Tchau, tchau, tchau.